Nos dias 25 e 26 de outubro realizou-se a 10ª edição da Festa da Castanha, uma organização da União de Freguesias de Olo e Canadelo, da Associação Viver Canadelo e do CLAP. A iniciativa contou este ano com o apoio da Câmara Municipal de Amarante e da Dolman. A Festa da Castanha teve lugar em Canadelo e tem como principais objetivos demonstrar e valorizar os recursos locais, promover a freguesia e atrair visitantes. O assador de castanhas, David, diz que a festa ajuda a promover as castanhas da freguesia. Numa operação a três tempos, apanhar, preparar e finalmente assar para quem as quer quentes e boas, o dia estava convidativo a comer castanhas e a provar o vinho num verão de São Martim antecipado. O grupo que organiza, se trata de apanhar as castanhas, mas depois preparamos e depois assamos. Dá muito trabalho? Dá um bocado. Já andamos há dias de sexta-feira a preparar. Mas também dá gozo saber que vem tanta gente saborear estas castanhas e visitar também aqui as freguesias? Ah, sim, senhora. Vem só pessoal da freguesias aqui de vizinhas e também pessoas de muito longe também por aqui. Qual é a profissão de David? Sou funcionário aqui da Junta da Freguesia. Lembra-se quando era miúdo? Lembro, sim. Também era assim que se achava as castanhas na altura? Quando era miúdo era com carumo. Tem saudades desse tempo? Tenho, porque dava menos trabalho do que eu consigo. E agora já puxa também um copinho com este calor? Ah, já. David, muito obrigado. Olhe, continuação de um bom trabalho. Muito obrigado. Um dos caminheiros que habitualmente faz este trajeto é Júlio Silva. Este ano, com algumas alterações, mas que mereceu a satisfação de quem percorreu os quilómetros da Serra, que serviu também para estreitar os laços de amizade e para o conhecimento de gente mais nova que vai aparecendo todos os anos. Já costumo fazer a caminhada nos últimos anos e esta foi mais uma das que a Viver Canidão costuma organizar. E por um caminho diferente, hoje por um percurso até ligeiramente diferente do que é a costuma, mas muito agradável em termos de... De natureza, de paisagem? De natureza, da paisagem, da companhia das pessoas. Não, correu tudo bem. Como é que se consegue conciliar castanhas juntamente com um passeio? Ah, consegue-se, até porque todo o ambiente é um ambiente sempre sobre, debaixo de castanheiros e de soltos e de esta zona aqui. Dá para ir até à origem? Dá, dá para ir à origem. É muito... Dá para ir durante o percurso, dá para ir acompanhando e até comendo castanhas mesmo, recolhendo o chão. Este sítio é muito bonito. Aliás, apesar de estar aqui metido no meio da serra, não deixa de ser uma zona muito engraçada, é muito bonita em termos de paisagem, seja de floresta, seja desta parte, ligada mais à parte agrícola, seja dos cheiros e dos padronheiros e toda esta parte. Ao longo de 8 quilómetros, falamos do percurso, como é que vocês vão interagindo? O que é que vocês falam sobre o quê ao longo de 8 quilómetros? Depende, depende. Há gente nova que se conhece aqui, ultimamente tem aparecido gente aqui das zonas mais daqui do Porto, Gaias, Nova de Gaias, todos os aqui colegas, de cozinhos, tem-se conhecido gente diferente. É bom neste caso para estreitar laços de amizade? É muito engraçado, é esse nível também. Não é só a caminhada em termos físicos, em termos do contacto com a natureza, mas também realmente com a questão do conhecimento que se vai tendo com gente que vai aparecendo aí, e com vivências próprias e muito interessantes. E hoje está um dia magnífico para essas caminhadas? Hoje foi ouro sobre azul, realmente tiveram sorte em termos de ter, tiveram, tivemos, nós os caminheiros, tivemos sorte porque está um dia magnífico em termos de, para se fazer uma caminhada como esta. Recomenda estas atividades? Sempre, isso aí não há dúvida nenhuma, eu acho que cada vez, de ano para ano, tenho visto aqui malta não só jovem, como malta com alguma idade já, e que note que tiram um certo gozo e muito prazer da caminhada. Muito obrigado. Nada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.